O que é o Posto Vila Guarani? O que é o Posto Vila Guarani? Avenida Emilclef 71, Bairro Ipu, telefone 2521-1477. O que é o Posto Vila Guarani? O que é o Posto Vila Guarani? Eu tenho certeza que tem feito também na sua vida. Querido, há um lado bom de certas frustrações que acontecem na nossa vida. E para derrotar a frustração é necessário permanecer intensamente focado no resultado e não no obstáculo. Na sua forma mais crua, a frustração pode ser algo doloroso, negativo e até mesmo destrutivo. Porém, a frustração tem um lado bom e muito positivo. Existe uma quantidade enorme de energia na frustração. A chave para lidar de uma maneira bem-sucedida com uma frustração não é evitando e resistindo ou sendo derrotado por ela. A melhor coisa para se fazer com uma frustração é transformá-la numa positiva motivação. Quanto mais intensamente você sente a frustração, mais motivado você pode ficar a fim de fazer positivas mudanças na situação. Quando você se sente frustrado, para por um momento e calmamente considera as suas circunstâncias, você começa a analisar o que está acontecendo à sua volta. Em vez de pensar em mil e umas maneiras de reclamar, ou sentir até mesmo pena de si mesmo, pense de que maneira, pela graça de Deus, você possa dar um passo à frente. A frustração é algo poderoso, mas não tem que necessariamente derrubá-lo na realidade. Ela pode ser até mesmo a sua melhor amiga. Basta apenas ter a habilidade de retirar dela o que ela oferece de melhor. A palavra do Senhor diz lá em Provérbios 2,6, Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Querido, eu queria te dizer, você telespectador, que o Senhor tem dado sabedoria nesses dias para todos aqueles que o buscam, todos aqueles que se encontram, numa necessidade de ter uma direção do Senhor, para em meias circunstâncias, em meias frustrações, sim, amado, em que nós possamos crescer através dela. O Senhor quer nos dar sabedoria, nos dar conhecimento e também o entendimento. Precisamos entender o que tem acontecido conosco ao longo da nossa vida, da nossa história. E aí, nesse momento em que nós começamos a entender, a perceber, tiramos proveito, tiramos situações que vão nos levar a andar numa plenitude muito mais alta. De ter o conhecimento daquilo que o Senhor quer nos ensinar. Por isso, querido, eu quero te incentivar em nome do Senhor Jesus. No momento em que você se encontra, talvez, meio que frustrado por uma situação que não ocorreu da forma que se esperava. Eu quero te dizer, você pode vencer, você pode avançar, você pode ir muito mais de tudo aquilo que você tem imaginado, uma vez que você tenha buscado no Senhor a sabedoria do Pai para lidar, em meias circunstâncias, com todas as coisas. Pense nisso. Que Deus te abençoe, querido. Em nome de Jesus Cristo. Quer comprar o seu caminhão? Venha para a Valtruc Caminhões Utilitários, caminhões de várias marcas e modelos com o melhor preço e condições de pagamento de toda a região. Bom atendimento, procedência na documentação, nova estrutura para você e especialista em financiamento de pesados. Acesse o nosso site www.valtruccaminhões.com.br ou vá até nossa loja na Avenida Sebastião Martins, 441 Conselheiro Paulino, 2528 2058. Acesse o nosso site www.valtruccaminhões.com.br Acesse o nosso site www.valtrucce.com.br